Bom dia pessoal, espero que vocês estejam bem. Estou aqui no canal de psicomedicina e medicina natural. Meu nome é Marco Menelau, sou médico e pesquisador. Estou aqui para falar para vocês de um assunto muito interessante. O contato com a natureza como um agente de promoção da saúde. Desde pequeno que eu escuto do meu pai. Entre em contato com a natureza. É preciso ir na praia, é preciso colocar os pés no chão. E ele estava certo, sempre esteve. Porque isso é uma sabedoria dos antigos. O contato com a natureza é algo fundamental para que você possa ter energia, disposição e uma boa saúde. Para isso nós temos o mar, para isso nós temos as praças, para isso nós temos os campos. Não há desculpa para que você não entre em contato com a natureza, mesmo que você more nas grandes cidades. Toda cidade tem uma praça, toda cidade tem um parque. Em Recife nós temos o privilégio de termos o mar, no Rio de Janeiro também. Então você sempre tem condições de estar colocando o seu corpo em contato com a natureza. E o contato com a natureza é importante porque você vai absorver a energia orgônica. O que é o orgônio? Também chamado orgônio. É a energia vital que nutre o nosso corpo de vitalidade. Na realidade, o organismo humano funciona comandado por um campo de energia chamado campo vital, que os homeopatas chamam de força vital. Essa força vital se carrega com a energia do orgônio. O orgônio foi pesquisado por um médico, médico-psiquiatra, psicanalista muito famoso, William Reich, que morou nos Estados Unidos durante muito tempo e fez pesquisas com o orgônio, captando esse orgônio do mundo natural. Quando nós vamos para o mar, inclusive segundo Reich, o mar é uma câmara de orgônio que recarrega nossas baterias. Esse orgônio está em maior quantidade pela manhã bem cedo. O melhor banho de mar é entre 5h30 e 8h da manhã. Eu sou uma pessoa que vim de uma família que nasceu no mar. O meu avô era pescador, na praia de Candeias, em Pernambuco. E a sabedoria desse povo é muito interessante, porque eles diziam que o banho de manhã cedo cura toda a doença. O banho de manhã cedo, você vai é tomar banho e deixa a gripe no mar e volta sem ela. Quando você toma um banho bem cedo, às 6h30 da manhã, às 7h da manhã, você está absorvendo o orgônio de uma câmara de orgônio no seu grau máximo. Isso vai trazer para você mais disposição, isso vai enriquecer suas células de energia, os seus órgãos, para que o seu campo vital possa funcionar com muito mais força e vitalidade. Então, são dicas. Se você mora perto da praia, se você puder tomar um banho de mar todos os dias, isso vai fazer muito bem para a sua saúde. Colocar os pés descalços na areia do mar, para descarregar todo o excesso de carga energética que fica acumulado nos seus pés. Colocar os pés na grama, se você não tem o mar, se você mora em uma cidade que não tem mar, mas que tem cachoeira, vá na cachoeira. Entre em contato com a natureza, sente na pedra, faça meditação, respire o ar puro, converse com as plantas, converse com as árvores, abrace as árvores. Abraçar uma árvore é algo fantástico, a gente fazia muito isso na infância. E quando adulto fica achando que isso é loucura, não é loucura não, gente. A árvore é um ser vivo. E quando a gente abraça a árvore, a gente está trocando energia com essa árvore, e está absorvendo orgônio também. Os parques estão aí, onde a gente pode colocar o pé na grama, onde a gente pode colocar o pé no chão, para poder entrar em contato com a Mãe Terra, que é a nossa querida mãe que nos deu vida. Para que a gente possa, cada vez nesse contato, obter mais saúde, mais vitalidade, mais felicidade. Essa é a dica de hoje. Entre em contato com a natureza para ter mais saúde. Ok? Um grande abraço e muita saúde para todos. Obrigado. 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 Obrigado.